Peraí, peraí, estamos aqui com o Benevenuto Daciolo, que é o porta-voz do movimento de reivindicação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que está há cinco dias aqui acampado nas escadarias da Assembleia Legislativa, no centro do Rio, e até agora não conseguiram nem sequer sentar para dialogar com o governador do Estado do Rio. Por que Daciolo está vendo isso? Olha só, nós estamos há mais de três meses tentando falar com o nosso governador. As nossas reivindicações são o término de gratificação, o fim das gratificações. Hoje eu sou bombeiro ativo, amanhã eu serei inativo. Os bombeiros que têm mais de 30 anos de serviço, que estão nas atividades, não são contemplados. Nós estamos falando de um piso salarial líquido de R$ 2 mil e do vale para o esporte. Até o momento presente, o governador não falou com nós. Quem nos paga é a população. A população é o nosso verdadeiro patrônio. Ela é que paga o governador, ela é que paga os deputados, ela é que paga a compra de bombeiros. Graças a Deus, a população já teve acessibilidade para isso. No entanto, o nosso governador ainda não teve essa acessibilidade. Nós já estamos nas ruas pedindo para ser tratado com dignidade. O nosso governador, antes de assumir o poder, ele falou assim, quando o governador ia valorizar o servidor público, ele ia investir em gestão, na hora da saúde, da segurança, da educação, gestão. E ele falou bem claro que o dinheiro público é sagrado, disse ele. Ele falou que o estado do Rio de Janeiro arrecada R$ 33 bilhões e que a folha do pessoal ele gastava R$ 13 bilhões e que não é alto. E o candidato que disser que isso é alto, ele é mentira, é uma grande mentira. Então nós estamos aqui para cobrar do nosso governador as suas promessas e que ele venha colocar em prática quanto antes, porque nós só queremos ser tratado com dignidade, poder tratar a nossa família, onde os familiares estão todos aqui. Nossa família se faz presente, pedindo apenas para sermos tratados com dignidade. Obrigado.